Você sabe se divertir e não se importa em parecer ridícula. Olha lá o que vocês vão falar. Verdade ou mentira? Eu gosto. A gente cantou aqui. Verdade. Verdade. A gente cantou aqui, né, Lili? A gente tenta evitar ser ridícula. Eu quase consegui chegar pertinho do primeiro tom da voz da Cris. Quase.